Oi gente, olha o que o Miguel achou aqui na peneirada dele, na garimpada dele. A gente achou essa pedrinha aqui, bem brilhosa. Quase cai, quase cai no rio. O que será essa pedrinha aqui? Ele continua aqui lavando. Vamos lá ver. Olha aqui o tanto de cascalho que sai da peneira. Olha. Cuidado de cristal, senhor. Olha um pedaço de uma água ali, para o inferno. Não, eu acho que é porque está acabando o sol, está ficando puro. Está acabando a bateria, não é? Está acabando a bateria, não é? Está acabando a bateria, não é? Sai daqui do rio, é foda. Está acabando a bateria. Está acabando a bateria. Está acabando a bateria. Está acabando. Não, eu sou. Não, eu sou. Está acabando. Não, eu sou. quetá, não é? Está acabando de bateria e entregar. Não, olha. Vamos lá. Vamos lá. Olha o cristãozinho amarelinho. Vamos lá. 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 Vamos lá.